Fala em Drivers, eu sou o Mike do canal Drive, então vocês já sabem né, se você é um driver maneco já senta o like aí no botão de se inscrever e já deixa aquele like também Uma novidade, nós temos aí então a Lamborghini Centenário Rodster também aí na sua versão branca que parece que ficou bem mais esportiva que a prata Trazendo aí algumas novidades para 2020, então Lamborghini sexto elemento aí, numa cor que lembra muito da Golf Custom Ford Maverick aí, todo em flames aí, tem muita gente que gosta, tem também pessoas que não curtem muito isso e você, comente aí embaixo First Edition estreando aqui o Erickstein Rod, uma espécie aí de picape toda customizada, vocês gostaram disso? Picapezinha aí, JDM mais querida de todos, a Datsun 620 aí, numa cor toda característica E essa clássica Dodge Panel aí, com a suspensão elevada e trabalhada, bem nas cores dos anos 80 aí, ficou sensacional Primeiros para 2020, novidades no canal Drive, então já deixa o seu like, se inscreva se você não for inscrito no canal e ative o sininho e a gente se vê, até a próxima E aí E aí E aí E aí